A obra que é lançou, eu tô com o pé de fora, olha que um que é fraco Você tá perdido? Não, obrigado Um pouquinho ou não até aqui? Muito legal, a gente fica nervoso também, dando nota pra vocês Eu sou da Comitada de Razei Galim Eu vi um dos meus livros que eu loucuro há quase oito anos Eu larei o melhor emprego da minha vida, lá em 2006 Sabe quando vocês tinham o plano pantológico? Tinha com o salão de dinheiro sobrava, tinha que ter audiência Eu escutei uma voz dizendo, vai mais a tudo E um lado ali, podia mesmo mandar ele embora Mas aí, pra sociedade ficar brasileira Eu gostava tanto de mim, o contexto dela, todos os clientes, todos os clientes Tão consciente que essa gente vai ir embora Ela foi mexendo com a maneira Eu peguei todo o dinheiro do estilo de DTS do livro Porém, eu pedi as luzes Porque eu tinha, por exemplo, 50 reais Pra gastar Eu tinha que comprar uma luz de 50 Então eu comprava 5 luzes de 10 reais Aí, sobreviver e ter alguma coisa pra estar me entendendo Enfim, brincadeiras a partes, ó Esses são os meus novos livros Tá, já falei que é o meu best-seller, fala do salão hospital Poético Poético É um livro pra quem não gosta de ler poesia Então eu nunca mais falei que o brasileiro não lê Eu comecei a escrever no brasileiro, né? É... Então eu acho que eu tenho esse gancho de falar de amor De novíssimo Que eu não apostei nada Eu fui o dos mais bendito na Bienal da Bahia Les periféricos e alfabetos Só que somente que você não sabe do interior Que é o meu livro O meu cliente simbólico de mão, que eu conto a história de um cachorro, de uma criança, que faz um pedido para Deus. Oi? Zé, eu aqui estava lá, ele faz algo, ele faz um pedido para Deus, ele não quer pedir mais nada. Um troco, ele quer que nós pôs um cachorro na porta dele. Deus manda, cachorro cheio, é só que ele pôr o lado, que leva um cachorro para a rua, um cachorro embora, uma caroça de mão. O senhor tá vendo que esse cartão é uma marca que acaba de ser um pedido, que termina quase com isso aqui. As canas terminam com a comunidade inteira, ao invés da mátedora, com o corpo que pôr, faz o sangue, que a orgista é um córreo que correndo, e ela tem que dizer que vai ficar aqui, quase vai ficar aqui. Você viu, velho? É isso. Vamos para a poesia, que é o meu melhor negócio. eu trabalho eu tenho um programa de TV aqui é o Chechê L. Aperi e essa mulher pergunta que eu conheço pra quando que ela está rezando a gente fala que ela está rezando e a gente fala que ela está rezando e a gente fala que ela está rezando e eu vou começar com a encarnação de quem estava com a descendência e depois eu vou começar com esse esse chão o amor o amor ele foi lá no hino eu fiz uma venite com ele eu fiz uma venida com ele eu fiz uma venida com a encarnação eu vou apressar o Chato 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL